Olá galerinha tudo bem com vocês plantão especial pessoal acabei de gravar um vídeo a vocês fala que eu falo a respeito das 10 partes do mapa e aí eu falo pessoal desse mapa aqui tá que é o mapa do tesouro carmesim número 3 que tem uma foto e eu não sabia onde era tá aí eu falei cara fiquei procurando fiquei procurando fiquei procurando não sabia de fato onde era e eu não sei se é essa foto se é esse mapa mais cara eu acho um negócio muito legal aqui nessa ilha eu não sei se é esse mapa tá porque eu não peguei o tesouro ainda mas eu acho que não é mas eu não achei um negócio muito legal aqui nessa ilha pessoal te mostrar para vocês onde eu tô eu tô nessa ilha aqui ó que é o Recife distante tá eu cheguei nessa ilha procurando aqui e rodando atrás aí nessa ilha eu cheguei pessoal deixa eu mostrar para vocês eu vim aqui ó e nessa ilha você não vem por teleporte você tem que vir navegando tá aí eu cheguei na ilha navegando Ah tá aí pessoal eu tava navegando e eu vi eu vou te mostrar para vocês eu tava navegando e eu subi aqui em cima e eu vi que tinha bem aqui aqui pessoal ó vem aqui nesse ponto aqui onde eu tô colocando tinha tipo umas fagulhinhas um negócio brilhando tinha um negócio brilhando que eu não sabia o que que era eu falei cara tava estranho aí aqui do lado de cá tinha um alguma coisa para pegar eu peguei montei no carro não tava no cavalo né eu vi no barquinho aí eu fiz isso aqui eu vim para o barquinho aí eu vim para esse lado aqui ó e aí aí chegando aqui neste lado eu peguei alguma coisa que tava aqui tá não sei o que que era um item que tava aqui beleza aí eu cheguei nessa fagulhinha quando eu cheguei nessa fagulhinha que eu passei por aqui ó apareceu uma mensagem na tela dizendo para mim seguir a luz aí a fagulhinha saiu daqui veio para cá aí vem um ponto de luz aí essa luz aí para cá aí eu passei na luz ela veio para cá aí vem aí aí veio uma outra luz para cá e tava fazendo com que eu desce a volta na ilha aí ela ia fazendo sinais de luz eu dando volta na ilha aí eu dei uma volta na ilha inteira aí cheguei aqui de novo ela pediu para mim dar duas voltas na ilha aí eu dei a segunda volta na ilha pessoal e quando eu dei a segunda volta na ilha tá e eu cheguei aqui de novo e a luz tava aparecendo apareceu esse esse baú aqui tá aí eu não peguei falei cara vou gravar o vídeo porque eu acho legal é um negócio bacana que eu achei no jogo e de repente né muita gente não sabe e tá aqui uma recompensa vamos ver o que eu ganhei agora tá aí ó tesouro pesouro encontrado o pesouro tá da garrafa 4 é o 4 e oi pera 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 aí eu tava procurando o 3 não era 4 1 o 2 o 4 mas o 4 não foi o 4 apareceu ali pessoal mas o 4 eu peguei lá em cima no vídeo vídeo de passado eu achei um tesouro diferente e será que é isso o estranho mas eu achei tá aqui então o tesouro que não tá no mapa pessoal não sei né já apareceu o tesouro no mapa encontrado tá mas não é o três tá mas pelo menos é um tesouro novo misterioso tá então pessoal fica a dica para vocês aí aqui na ilha é na ilha distante tá Recife distante você vai chegar vai ter um ponto de luz aqui não sei o que que você tem que fazer se você vai chegar esse ponto de luz vai tá aí você vai dar duas voltas na ilha e aí vai aparecer estoura para você que recompensa beleza então tá bom vídeozinho rápido eu espero que você goste então tô aqui caçando procurando coisas eu gosto disso aí no jogo tá E aí eu espero que você se divirta também beleza então é isso pessoal somos parceiros da appgallery considere se você for caixar é utilizar a appgallery para você ter 25% até 25% de cashback tá bom tá com dúvida coloca no comentário entre em contato comigo que eu te auxilio beleza é isso muito muito obrigado fica com Deus até o próximo vídeo valeu tchau tchau